Olá bebê, é uma vaquinha, é animais da fazenda, aí tem aqui, a galinha Gigi, é hora de conhecer os animais, a galinha Gigi, é uma galinha, a galinha Gigi, depois nós temos aqui, é o cavalo, cavalo caça, cavalo caça, esse livrinho é próprio de levar para a banheira, porque ele pode molhar, que não estraga, aqui tem o quê? Como é que é o nome desse bicho? O peru, o quê? Pepe, peru é pepe, não é benê, é pepe, peru pepe, aqui nós temos o porco, o nome do porco é pipo, olha que porco bonito, olha, porco de cimação, você sabe que tem porco que é cor-de-rosa, sabia? Não, tem cor-de-rosa, tem gente, tem até apartamentos que é bichinho de cimação, é cor-de-rosa, é uma raça de porco, porque ele é cor-de-rosa, tem um publicitário famoso, amigo da sua tia Andresa, que trabalha com um dos maiores publicitários aqui do Brasil, com a NASA, trabalhou, ele tem um porco, agora não sei, é hora de conhecer os animais, isso aqui, olha, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Ovelha. Ovelha, é bonitinha, né? Você queria ter uma ovelha aqui dentro? Queria? Menina, fala para a vovó. Eu queria ter uma ovelha. É porque ela é bonitinha, olha, toda de pelinho caracolado, está vendo? Agora aqui nós temos o que que é aqui? O pato pitoco, o pato pitoco, onde ele está? Ele está todo picoto. E lá vem o pato patati patacolá, e lá vem o pato patati patacolá, fala. E lá vem o pato pato patacolá, e lá vem o pato patacolá, não quer. Não quer, então não quer, não? Vamos virar a página? Ih, acabou, acabou, acabou. Então, diga olá para os seus novos amiguinhos. Os animais da fazenda do colégio Nainha Madi. E fica lá onde? Na Avenida Esperança, 191 Guarulhos, esperando por você. Olha, e aqui, então, isso aqui é... Agora a gente vai fazer uma mentalização. Vem aqui, vem aqui com a vovó, vamos fazer a mentalização. Sabe que é mentalização? Não. Cuidado para não cair, você machuca. Eu vou afastar a mesa, peraí, vem. Vem para cá, mais perto da vovó. Não quer. Não quer? Não. Então, cuidado para não cair. Cuidado. Então, olha, faz assim. Faz assim com a mãozinha. Olhando lá para cá, faz assim. Ó, Deus maravilhoso, glorioso. Hoje é um dia muito especial, um feriado, Corpus Christi. Quer dizer, Corpo de Cristo, né? E vamos ter certeza que Ele está abençoando, iluminando todas as nossas famílias, familiares. Eu estou aqui com a minha filha mais velha. Um abraço para outras filhas de genro. Andresa com o Wagner. A Adelita com o Guto, que é da Trupe Chariboldo. A Lauria, que está lá tomando solzinho. Que é a mãe do Paulo. Paulo Campregue. Aline Almeida, Mádi Campregue. E a minha Nina aqui, ó. Essa doçura. Essa sensação de... Sensação não. Ela é totalmente puríssima. Delicadeza. Flor da pele. Ela está chamando um irmãozinho. Ó, o ditado fala que está chamando um irmãozinho. Uma irmãzinha, ó. Olha, gente. Foi um prazer. Muito gostoso estar com a família. Eu me sinto iluminada e abençoada. Que é quando nós estamos com a família, com os amigos. Lugar que a gente quer. Comer o que a gente quer. Não é? Está esse ar puro. Esse ar que Deus só está mandando. Esse sol com seus raios. Iluminando o planeta Terra. Namastê. Náquitú. Beleza? Beleza? Nobreza.